Todo mundo quer ser rico, mas não basta apenas querer. Será que ser pobre é tão ruim assim? Vamos conferir esse vídeo de ricos versus pobres. Os ricos ganham muitos presentes de aniversário, mas parece que nada os agrada. Outro telefone? Que tédio! O que é isso? Um diamante? Como se eu não tivesse. Isso! Ah! Finalmente algo bom! Uma viagem de primeira classe pra Disney! Aí vou eu! Quando se é pobre, as pessoas são mais importantes do que os presentes. Cada um vem direto de seus corações. Muito obrigada, pessoal! Uma capinha? Nossa, eu tava precisando! Uma maçã? Esse é meu dia de sorte! Ok! Último! Não acredito! É sério? Um ingresso pro cinema? Ah! Vocês são demais! Bom dia! Que o doce som da harpa alegre o seu dia! Ah! Eu dormi tão bem! O que está sua bebida diária? Leite de coco da nossa própria fazenda ecológica. Os ricos não precisam fazer nada. Até os sapatos meio que... São colocados. Antes de ir pra escola, tudo já tá pronto. Parece que não andam. Flutuam. Mas mesmo assim, eles vão à escola como todo mundo. A Sophie acorda com um trem passando pela casa. Não é o lugar mais confortável de se viver. Rápido, Sophie! É melhor ir pra escola. É bem mais tranquilo por lá. Ops! Um buraco? Nem... Não é tão grande. Quando você é pobre, você tem que fazer tudo sozinha e aprender a ser independente. Todo mundo precisa de um smartphone hoje em dia. Então, se você deixar cair um e quebrá-lo, pode ser um desastre. Ah, mas não pra mim. Eu tenho outro no bolso. Você não vai nem pegar o antigo? Ok. Ah, não! Tá tudo quebrado! Mas eu sei como consertar isso. Bem, quem é pobre tem que se virar nos 30. É essencial ser criativo. Não se pode perder as esperanças. A Sophie aprendeu a consertar o seu smartphone em um vídeo no YouTube. Será que funcionou? Ah, parece que sim. Mas e a tela? Funciona? Bom trabalho! Pessoas ricas não se maquiam. Elas são maquiadas por um profissional. A Tina parece bem radiante, saudável e natural. Levou apenas duas horas no salão. As pessoas pobres, por outro lado, precisam economizar em tudo. Um cosmético pode ser usado de muitas maneiras diferentes. Pasta de dente. Detergente. Sabonete. Creme para o rosto. Tá bom assim. A Tina tá relaxando em um café. Vendo os novos vídeos do Kaboom. Enquanto a Sophie trabalha de garçonete. Aqui está, senhorita. Ai, meu Deus! A Tina conhece o Keenan Joon do BTS? Oh, eu acho que eu vou desmaiar. Ei, onde ela foi? Ela deixou tanto dinheiro. O que você tá pensando, Sophie? Isso é o suficiente pra você largar esse trabalho chato e ser uma youtuber? Por que você não está trabalhando? Eu vou te dizer. Eu me demito! Isso é sério? Pega com o troco. Essa sou eu com o Kim. E aqui tá a Torre Eiffel. E... As pessoas ricas são tão irritantes se exibindo. Sim, já sabemos que você tem dinheiro pra tudo isso. A Sophie vai procurar uma foto interessante, mas... Não tem nada. Mas acho que ela poderia fazer algo rapidamente. Eu tive uma ideia! Alguns truques fotográficos podem ajudar muito quando se quer fingir ter uma vida interessante. Ei, olha! Eu tenho uma coisa pra te mostrar. Acredite ou não, eu tive no espaço. A Tina tá tão concentrada no seu novo livro que sem querer derrubou sua xícara de chá. Ah, não! Mas relaxa! Se você é rico, todos os seus problemas podem ser resolvidos com... Dinheiro! Pronto! Xícara está de volta no seu lugar. Ah, não! Essa era a única caneca da Sophie. Droga! Que azar! Não tenho dinheiro pra comprar outra. Sabe o que isso significa? Hora do artesanato! Quebrado não quer dizer inútil. Há muitas maneiras de consertar uma caneca quebrada. É, ela vaza um pouco. Mas ainda tá funcionando. O almoço da Sophie é sempre algo bem simples. Preparado pela sua querida mãe. Que ótimo! Um sanduíche! Meu favorito! Aí vem a Tina com o seu mordomo e uma refeição especial. É uma lagosta cozida no vapor. Quê? Bon appétit, madame! Pera, preciso de pimenta. Oi, Tina! Precisa de ajuda? Aqui tá sua pimenta. Os ricos sempre recebem ajuda. Isso é tão injusto. Mas às vezes, tanto conforto é um problema. Não se pode comer uma lagosta inteira em apenas 20 minutos. Da próxima vez, traz um sanduíche, Tina. A Tina voltou de um longo e cansativo dia de compras. Mas roupas novas são ótimas para um novo vídeo do TikTok. O que vocês acham? Que tal agora? Oh, que chique! Adorei! Jaqueta de pelo falso? Que elegante! E... BOOM! Uma nova vibe de hip-hop! Ou... Apenas uma simples colegial? Sim, simples é o meu estilo! Obrigada por assistir. Curta e se inscreva! A Sophie acabou de assistir ao vídeo e tá ansiosa pra experimentar. Eu também posso fazer! Ah, Sophie, não seja boba. Se vestir assim não é tão simples. A Tina usou uma coisa chamada de jump cut. Tcharam! Oh, como isso aconteceu! Para os ricos, é fácil cuidar do corpo. Basta relaxar que uma outra pessoa faz isso pra você. O melhor é que às vezes você conhece alguns amigos muito famosos. E aí, menina! Que tal uma ou duas fotos? Quando você é pobre, é preciso lidar com tudo sozinha. Que droga! Ah! Já sei o que fazer. Às vezes, receitas de beleza caseira são melhores do que um dia no spa. Quem disse que os pobres não podem desfrutar de cosméticos naturais? A Tina tem muito o que escolher em sua caixa de joias. Um colar elegante. Brincos de pérolas. E um anel de diamante é tudo o que ela precisa pra parecer fabulosa essa noite. Pobre Sophie, por outro lado. Bem, ela tem o seu cérebro e algumas habilidades artísticas. Em vez de comprar um colar caro, ela só pintou um na pele. Adicionou algumas zircônias da loja de R$1,99. E... Não sei vocês, Kaboomers, mas nós adoramos esse visual. E aí, Zoomers! Esse vídeo não foi demais? Será que teve alguma outra ideia? A gente adora ler todas as suas histórias incríveis. Se você gosta dos nossos vídeos, não deixe de dar o joinha e de se inscrever no Kaboom Zoom pra ver outros como esse. Fiquem ligados e até a próxima! Tchau, 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 tchau Obrigado.